Fala galera que curte o canal, Bob Tube Games, eu sou o Bob e hoje vamos estar fazendo a skin do nosso rei Pelé da Copa de 1958 contra a Suécia. Esse rapaz aí que está aparecendo na tela pra vocês. É claro que todos nós já sabemos que o Pelé foi campeão de 3 Copas do Mundo, a de 1958, 1962 e também de 1970. Mas a skin que eu quero fazer dele é a primeira vitória do Brasil da Copa do Mundo, ou seja, a de 1958. E para estar fazendo a skin do nosso eterno rei, que não se encontra mais conosco, vou estar gastando aqui no Roblox alguns Robuxes para fazer a skin dele. E no final do vídeo, está jogando uma partida aqui no Super League Soccer para testar a nossa nova skin do Pelé, beleza? E para estar trazendo mais vídeos como este aqui no canal, só peço que deixe o like e se inscreva. E também conheça as nossas outras redes sociais, tranquilo? Podem ver que eu estou aqui com a skin do Messi, né? Ainda, que foi do nosso último vídeo. Mas o vídeo de hoje, né? Vai ser do rei Pelé. Então, para estar fazendo a skin dele, vamos estar vindo aqui no Google e estar pesquisando Pelé de 1958, né? Que ele foi campeão aí da Copa do Mundo e vinha aqui na parte de imagens. E vamos ver aqui mais ou menos qual a imagem que eu quero estar fazendo. Basicamente assim que eu quero estar fazendo o Pelé, né? Com o cabelinho dele aqui em cima e tal, desse jeito assim mais ou menos. O cordãozinho dele aqui, a camisa do Brasil, né? Que usava tipo essas camisas polos com essa aba aqui verde grande, né? Que vinha até aqui embaixo, o V, né? O escudo do Brasil bem grande aqui, né? Tem outras imagens aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui também, ó. Camisa amarela, número 10 aqui, ó. Nessa época não tinha o nome dos jogadores aqui, não tem nada escrito Pelé. A golinha verde, né? Que eu já mostrei. O meião. O meião é branco, com umas listras aqui verde e amarela. Deixa eu mostrar melhor para vocês aqui o uniforme. Aqui a gente consegue ver melhor o uniforme, gente, ó. Camisa amarela, o Vzinho aqui da camisa bem grande, o símbolo bem grande mesmo. Que o meião que eu queria mostrar para vocês, ó. É verde, amarela, verde, amarela e verde, tá bom? É, tá bom. Primeira coisa que a gente vai estar fazendo, tá vindo aqui no nosso avatar do Roblox, né? Vamos estar vindo aqui no mercado. Vamos estar comprando a camisa e o calção do Pelé, beleza? Então, para isso, a gente vem aqui na parte de roupas, camisas clássicas. E a gente vai escrever aqui Pelé, né? Para ver o que aparece. Ó, tem aqui do Flamengo. Tem essa aqui, ó, Brasil Kit Rei Pelé, 1958. Essa aqui tá parecida, ó. A golinha verde aqui, o símbolo do Brasil. Tá bem parecida. Essa aqui não, ó. Essa aqui, ela é redonda. Não é redonda que eu quero. Aqui outra redonda, redonda. Aqui com o autógrafo do Pelé, né? Mas é redonda também. Deixa eu descer um pouco mais aqui. Tem essa aqui, deixa eu estar dando uma olhada. Para ver se ela serve. É, tem o número 10 do Pelé. Tem a gola, só que ela tá muito fechada. Eu não quero muito fechada. Eu quero um pouquinho mais aberta. Eu acho que vou ter que usar aquela outra que eu vi inicialmente. É essa aqui, ó. Brasil Kit Rei Pelé, 1958. E a data que a gente precisa. Aqui a camisa, ó. O símbolo tá bem grande. Tá bem parecido mesmo. A golinha aqui verde, bem aberta. Do jeito que eu quero. E o número 10. Vamos tá experimentando. Para ver se fica legal. Pronto. Ficou desse jeito aqui a camisa. Não dá para ver direito, né? Por conta dessa bandeira aqui da Argentina. Mas tá parecida. Número 10 ali. A gola. Símbolo do Brasil. Então vamos tá comprando aqui por 7 Robuxes. Pronto, gente. Tá aqui o nosso Messi, né? Então vamos tá equipando a camisa do Pelé. E vamos de quebra. Também tá tirando aqui essa bandeira da Argentina. Que tá atrapalhando muito aqui. Certamente que sim. E pronto, gente. Ficou assim já a camisa do Pelé, ó. Ó o símbolo aqui do Brasil. Tá bem grande. Bem parecido mesmo. E agora vamos lá. Tá comprando o calção do Pelé. E vamos estar pesquisando novamente aqui. Pelé. E pronto. Apareceu bastante calção aqui, ó. Tem esse. Só que o calção do Pelé não tem número. Pode ver aqui no uniforme, ó. Não tem número nenhum. Então a gente precisa de um calção que não tenha número. E tenha as listazinhas. Verde e amarela no meião. Esse aqui não é, ó. Pode ver que tá escrito 1970. Temos essa aqui, ó. 1966 e a 58. Então a gente já tem um conjunto aqui certinho. Vamos lá tá vendo como que fica. E aqui tá o calção. É praticamente isso aqui mesmo, gente, ó. Sapato preto com as listrinhas aqui. O calção tem a listra branca aqui do lado. O meião também tá bem parecido. Então vamos lá. Tá comprando por 5 Robuxes. Pronto, gente. Vamos tá equipando aqui o calção, né. No nosso Messi. E ficou desse jeito aqui, ó. Calção com a listra branca aqui do lado. O meiãozinho aqui bem parecido. Eu só achei que faltou que esse calção fosse um pouco menor. Mas infelizmente não tem. Porque naquela época o calção era bem pequenininho mesmo, né. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos tá tirando aqui essa barba, né. Que o Pelé não tem barba. Pronto. Pelé já tá sem barba aí. Já tá ficando cada vez mais parecido. Agora a gente vai tirar o cabelo, né. Vamos deixar ele carequinho aí. Pronto. Nosso Pelé já tá careca. Agora o que a gente precisa? A gente precisa mudar o tom de pele dele, né. Então a gente vai vir aqui na parte de corpo. Tom de pele. E vamos escolher a pele do Pelé. Eu acho que é essa aqui, gente. É essa pele. Eu acho que tá certo. Ou é essa ou é essa. Deixa eu ver essa aqui de baixo pra ver como que fica. Pronto. Eu acho que essa pele aqui ficou o ideal, tá bom. Agora a gente vai tá colocando uma face aqui no nosso Pelé, né. Uma que a gente já tem. Que custa 20 Robux. Essa aqui, gente, já tô usando. É a Smiley, tá bom. Que é o Sorriso Feliz. A gente vai tá usando ela mesmo. Eu acho que vai combinar aqui com o nosso Pelé. Na verdade é Sorriso Alegre, tá bom. Desculpa, eu falei Sorriso Feliz. Mas é Sorriso Alegre. Custa 20 Robux. Tranquilo? Então, gente. Agora a gente vai tá procurando uma Coroa de Rei pro Pelé, tá bom. Tipo essa aqui, ó. Assim, igual essa aqui que ele tá utilizando, tá bom. Com essas pontinhas aqui, ó. Um negocinho abolhado aqui na frente. Pode ver que a rapaziada sempre coloca aqui uma Coroa no Pelé, né. Até porque ele é o Rei Pelé. Aqui, ó. Tem essa aqui também, ó. Tem essa Coroa aqui. Só que não é desse tipo que eu quero, não. Eu quero desse tipo aqui, ó. Igual essa aqui que ele tá utilizando, tá bom. Então vamos lá tá procurando no catálogo esta Coroa. Então a gente vai vir aqui na parte de acessórios. Parte de cabeça. E vamos tá colocando aqui assim. Vamos ver. Coroa. Pra ver se aparece. Coroa. É, apareceu pouca coisa. Vamos tá colocando assim. Coroa de Rei. É, apareceu bastante aqui. Apareceu até um aqui de Natchos. What? Tá, eu dei uma pesquisada a mais aqui. Não apareceu nada. Então vamos colocar somente King. Pra ver se aparece aqui. Pronto, gente. Apareceu bastante. Bastante coroas aqui, ó. Tem coroa vermelha. Tem aqui com diamantes, esmeraldas. Tem essas coroas aqui meio doidas. Tem bastante coroa. Mas a que eu quero é essa aqui, gente. Coroa de um Rei. Custa 70 Robux. Podem ver que ela é bem parecida com a que eu mostrei na imagem, ó. Aqui do Pelé, ó. Bem parecida. Só não tem essa bolinha aqui, né, de futebol. Mas tá valendo. Claro, melhor do que nada. Então vamos lá tá comprando por 70 Robux, beleza? E vamos estar equipando aqui o nosso Pelé com a coroa. Pronto, gente. Já tá assim o Pelé com a coroa aqui nele, né? Agora o que a gente precisa é de cabelo, né? Nosso Pelé tá sem cabelo. E vamos tá pesquisando assim, ó. Penteado Drop Fade. Vai tá aparecendo aqui uns cabelos. Que foi o que eu achei mais parecido. Foi esse aqui, gente. Esse aqui eu achei ele bem parecido. Aqui, esse cabelo. Só que o problema dele é que ele não tem um topetinho igual o Pelé, ó. O Pelé, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Que ele tem um cabelo um pouco alto, ó. Meio que ele tem um topetinho aqui na frente. Ó aqui, ó. Vocês podem observar que tem um topetinho, ó. Só que eu não consegui achar nenhum cabelo que seja parecido com ele com esse topete. O que eu achei mais parecido foi esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, né? Deixa eu tá experimentando pra ver como é que fica. E ficou desse jeito aqui, ó. E o que que eu pensei? Já como eu vou utilizar a coroa e o cabelo ali não vai aparecer tanto. Então eu acho que esse cabelo ele vai servir, ó. Dá pra ver a lateral aqui do cabelo. E em cima não dá pra te ter aquela profundidade, né? De ter o topete na cabeça dele. Eu acho que esse aqui ficou legal, né? Mas deixa eu tá testando o outro cabelo pra ver se não fica melhor que esse, tá bom? O outro cabelo, gente, é esse aqui, ó. Desvanecimento médio. Já até apareceu aqui. É esse aqui, gente. Ele já é um pouquinho mais alto. Não tem um topete. Então eu acho que esse aqui acaba sendo mais parecido. Deixa eu experimentar. E ficou desse jeito aqui, gente. Esse que era o meu medo. Tá usando o cabelo e ficar bugado na nossa coroa. Então acaba que quem vai ganhar, né? É aquele outro cabelo, ó. Aqui ia ficar um pouco mais cheio. Mas isso não importa tanto. Então a gente vai tá comprando realmente o outro cabelo, tá bom? Que no caso é esse aqui, ó. Penteado Drop Fade 75 Robux. Vamos lá, tá comprando ele. Pronto, gente. Agora vamos tá equipando aqui o nosso cabelo, né? No Pelé. E ficou desse jeito aqui. Eu acho que ficou legal, né? Por conta do detalhe aqui da lateral, né? Do cabelo do Pelé. Aqui em cima não importa tanto o que não vai tá dando pra ver. E a coroa vai tá aqui em cima cobrindo o topete. É verdade. Agora, o que que a gente precisa? Como a gente tá falando do Rei Pelé, né? Ele é o rei. Já tem a coroa. Agora a gente precisa da capa. Então vamos lá no mercado. Tá procurando uma capa pro nosso Pelé. E vamos tá pesquisando capa real. Pra ver se aparece alguma coisa. Capa que eu quero é essa aqui, ó. Capa real KSI. Custa 150 Robux. Carinho, né? Meu dinheiro! Pronto, gente. Essa capa aqui que a gente vai tá comprando, tá bom? Deixa eu tá experimentando aqui pra ver como que fica. Pronto, gente. E ficou desse jeito aqui o nosso Pelé, né? Com a capa e a coroa. Já tá bem parecido com o Rei mesmo, né? Tá bem legal mesmo aí o nosso Pelé. Agora só falta um pequeno detalhe aqui no nosso Pelé. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, não sei se vocês repararam, né? Mas o Pelé, ele sempre usa um cordão de ouro, né? Então a gente vai tá comprando um cordão de ouro. Deixa eu ver se eu acho outra imagem aqui. Podem ver, ó. Tá com um cordãozinho de ouro. Deixa eu ver outra. Aqui, ó. Cordãozinho de ouro também, ó. E tem um crucifixo aqui, né? Tem uma cruz. Então a gente vai tá comprando um cordão de ouro com essa cruzinha aqui pro nosso Rei Pelé. E é esse aqui, ó. Colar de cruz 1.0. Deixa eu tá pesquisando pra ver se ele aparece aqui. E pronto. Apareceu bastante colar aqui. E deixa eu ver se eu consigo achar o que tinha funcionado pra mim. Uma eternidade depois. Então, gente. Esse aqui é o colar, né? Que eu quero comprar. É o colar de cruz 1.0. Pode ver que tem um crucifixo aqui, ó. Custa 20 euroboxes. E esse aqui é o criador do colar. Então vamos tá experimentando pra ver como que fica. E ficou desse jeito aqui, gente. Ele já fica um pouco assim mais comportado o colar, né? Pode ver que fica em volta do pescoço mesmo. Eu queria um que ficasse bem alinhado. Só que eu procurei muito. Mas não consegui encontrar, gente. O que eu acho que combinou mais aqui foi esse aqui, tá bom? Pode ver aí, ó. Cordãozinho. Tá bonitinho. A coroa aqui do Rei, né? Então vamos lá. Tá comprando por 20 robux. Então, gente. Vamos tá equipando aqui o colar do Pelé, né? Pra ver como é que fica. Pronto. Ficou desse jeito aqui o nosso Pelé já, ó. Cordãozinho. A roupa dele tá tudo certinho. A coroa. Tá faltando somente a capa aqui, né? Que não tá aparecendo. Então, gente. Acabei esquecendo de comprar a nossa capa real, né? Mostrei pra vocês aí. Só que eu esqueci de comprar. Então vamos tá comprando ela aqui agora. Pronto, gente. Agora vamos tá equipando a capa real, né? Do Pelé. Tá aí o nosso Rei Pelé. Ficou bem parecido mesmo aí, ó. Colocamos aí a capa, a coroa e também o uniforme da Seleção Brasileira de 1958. E, pessoal, antes da gente tá indo lá pro Super League Soccer pra tá jogando umas partidas como o Rei Pelé, eu queria tá recomendando um filme pra vocês tá assistindo. Que é esse aí que tá aparecendo na tela pra vocês. Cara, recomendo muito vocês assistirem. Esse filme é muito top. Que fala aí um pouco sobre a história do Rei Pelé quando ele foi campeão da Copa do Mundo de 1958. Então assista aí, gente. É muito top esse filme. E agora, né? Vamos tá indo lá pro Super League Soccer pra gente tá testando o nosso Pelé. Já estou aqui no Super League Soccer como o Lionel Messi, né? Tá até os inscritos aqui do meu lado já. Todo mundo já tava esperando eu aparecer aqui, né? Tem até o Hallad aqui, ó. Hallad tá grande, Hallad. E é isso? Deus me defenderai. Então, gente, para estar nascendo o nosso Rei Pelé. Deixa eu tá reiniciando aqui a partida, né? E pronto, gente! Agora nasceu o Pelé. Podem ver aqui, ó. O Pelé, ó. Camisa do Brasil. Cordãozinho aqui de cruz. A capa de rei. Coroa de rei. Tudo certinho. Então, gente. Agora a gente vai tá jogando umas partidas como o Rei Pelé, né? A gente sabe que o Pelé praticamente só jogou no Santos, né? E também jogou no New York Cosmo. Que eu acho que é um time lá dos Estados Unidos. Vamos tá vendo aí um time pra gente tá jogando, né? E ver se a gente consegue tá fazendo um gol igual o gol que o Rei Pelé fez na final da Copa do Mundo contra a Suécia. Beleza? Que ele deu um banho de cuia e fez o lindo gol. Olhou pra área. Lançamento do Newton Santos pro Pelé! Pro Pelé! Pro Pelé! Então, gente. Agora é só esperar aí, né? Começar uma partida. Os inscritos todos estão esperando aqui já, ó. Tem até o Ronaldinho Gaúcho Mirim aqui. Acho que é o filho do Ronaldinho Gaúcho. Beleza, gente! E o Pelé aqui, ó. Tá jogando com a camisa branca igual do Santos. Só que aqui é o Real Madrid, né? E o Pelé vai tá enfrentando aqui o time do Barcelona. E a partida vai começar. Torcida vibrando aí. Real Madrid de um lado, Barcelona no outro. E o Rei Pelé como atacante aqui do Real Madrid. E lá vai o time do Barcelona. Já fez um ataque. Pelé sofreu uma falta aqui. Mas o Juiz não marcou. Lá vem a bola. Pelé pegou. E já sofreu a segunda falta. Barcelona já tá contra-atacando. Vai chutar no gol. Tentou de longe. Na trave. A bola não entra. Lá vai o time do Real. Consegue jogar aqui pela lateral esquerda. Ele vai tentar jogar pro meio. Jogou a bola. A bola acabou passando direto. Lá vai o Rei Pelé. Rei Pelé pega a bola. Dibra 1. Vai tentar aqui de longe. Chutou e... Salva o goleiro. Primeiro ataque aqui do Real Madrid. Corrindo a defesa aí do GK. Barcelona está atacando. Jogou a bola aqui pra frente. Tamo sem zaga. Chutou no gol. E gol do Barcelona. Lindo gol aí. Do soldado. Lá vai o Rei Pelé. Rei Pelé vai tentar levar sozinho. Passou por um. Passou por outro. Dibra todo mundo. Vai dibra de novo. Passou todo mundo direto. Vai tentar de longe. Chutou e... Salva o goleiro. Lindo a defesa do goleiro. Partida 1x0. O Barcelona está ganhando. Jogou a bola aqui pra frente. Pelé conseguiu pegar. Vem aqui pro cantinho. Pelé pegou a bola, Dibra. Jogou aqui do cantinho pro Tui. É só cruzar, Tui. Cruza na área que de bicicleta ele não vai conseguir pegar. Lá vai o Tui. Cruzou. Dentro de bicicleta. Tá indo do gol do Neymar. O Pelé não conseguiu fazer. Mas Neymar fez um dia do gol aí. De bicicleta. Partida tá empatada. Já passou aí três minutos de partida. De novo a bola com o Real Madrid. Tá difícil. Pelé conseguiu pegar. Jogou aqui na frente pro Tui. É só você, Tui. Mas consegue tirar aqui a zaga do Barcelona. Partida equilibrada. Partida muito difícil. Partida 1x1. Barcelona está atacando. Jogou a bola no meio. No bolo. Sobrou pro time do Barcelona. E salvou o goleiro. Lá vai de novo o Real Madrid. Chutou. A bola vai voltar. De bicicleta. E gol do Tui. Lindo gol aí. 2x1 a partida. Partida muito difícil. Até mesmo o Pelé tá sofrendo pra fazer gol aqui, hein. A partida já tá ganho aqui. Pelé jogando aqui pelo Real Madrid. Vai conseguir o título em cima do Barcelona. E o que que foi isso? O goleiro entregou no finalzinho. E a partida termina 2x2. 2x2. 2x1 por Real Madrid. E 2x1 por Barcelona. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Só peço pra vocês que deixem o like. Compartilham esse vídeo. Valeu. É nóis. E fui.